Boa noite, ouvintes da Transamérica. Boa noite, André Barros, Priscila Andrade, direto dos estúdios da Transamérica FM 90.5, é o Transamérica Notícias. Minha gente, olhe, por aqui eu vou convidar vocês para assistirem a reportagem especial de aniversário da nossa TV Atalaia. Vamos falar também de um suspeito de tráfico de drogas que foi preso no bairro Loyota, lá em Lagarto. Muito mais notícias por aqui e por aí, minha gente. Boa noite. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos que estão acompanhando a TV Atalaia ao vivo agora, direto dos estúdios da Transamérica. Muita coisa acontecendo por aqui e hoje, no dia do aniversário da TV Atalaia, a gente entra com um convidado especial aqui, que é o senador Rogério Carvalho. A gente estava conversando com ele aqui sobre outros assuntos, mas eu já quero passar para ele aqui, Mariana, para ele falar sobre a questão da Petrobras. Afinal de contas, senador, boa noite. Os telespectadores estão atentos aí. A Petrobras volta ou não volta para Sergipe? Como é que está? O partido dos trabalhadores, do qual o senhor faz parte, tem força e intenção de exigir esse retorno, de fazer com que aconteça? Boa noite, André. Boa noite, Priscila. Boa noite a todos os telespectadores da TV Atalaia, da Rádio Atalaia, do Grupo Atalaia de Comunicação. Eu quero mandar um abraço para o doutor Walter. Cumprimentar pelos 49 anos do aniversário da emissora. São 49 anos de prestação de serviço continuado à sociedade sergipana. A Petrobras volta para Sergipe. Existe uma agenda já acordada de desmobilização das plataformas antigas, de contratação de duas FSPO para poder explorar petróleo em água ultra profundas. deve ter um gasoduto que liga dessas plataformas até Japaratuba. Ou seja, nós temos uma previsão que nos próximos anos esse investimento deve se iniciar aqui em Sergipe. E quanto tempo, o senhor acredita? Olha, nós temos, eu tenho discutido com o pessoal da Petrobras, nós estamos tendo uma dificuldade, e a Petrobras está tendo uma dificuldade de conseguir fazer o afretamento dessas FSPO's, porque o mercado está muito aquecido e a Petrobras deve fazer a opção de construir as próprias plataformas. Com isso, deve demorar um pouco mais para iniciar a produção. Mas eu acredito que ainda no primeiro semestre, esse anúncio deve ser feito aqui no Estado de Sergipe. Só para fechar, a mudança na presidência pode viabilizar alguma coisa, senador? Não, porque isso não é um projeto relacionado a um presidente. É um projeto do governo do presidente Lula, a retomada das atividades da Petrobras em todo o território nacional, onde ela puder desempenhar as suas atividades e voltar a ser uma grande empresa, vai acontecer. Então, independente da mudança de presidente, o plano de investimento da Petrobras se mantém. Bem, agradecer a participação do senador aqui na TV Atalaia, mandar um abraço especial para a Mariana Sena, que Deus dê ao sistema Atalaia de comunicação, em especial à TV Atalaia, que faz aniversário hoje. uma vida longa, uma existência pródiga nessa comunicação tão independente e tão necessária para o povo sergipano. De parabéns, doutor Walter Franco e todos os que fazem essa grande emissora. Mariana, aquele abraço. Tchau, parabéns a todos. Até segunda. Obrigada, minha gente. Uma excelente entrevista aí para vocês. Reforço a sua fala, André. Eu sou muito grata por estar aqui. É trabalho, mas parece mais uma missão, um propósito mesmo.